Eu caio de poça, eu sou quem eu sou Eu saio da fossa, xingando em nagô Você que ouve e não fala, você que olha e não vê Eu vou lhe dar uma pala, você vai ter que aprender A tonga da mirunga do cabulete A tonga da mirunga do cabulete A tonga da mirunga do cabulete Eu caio de poça, eu sou quem eu sou Eu saio da fossa, xingando em nagô Você que lê e não sabe Você que reza e não crê Você que entre e não cabe Eu vou é mandar você Pra tonga da mirunga do cabulete Pra tonga da mirunga do cabulete Pra tonga da mirunga do cabulete Você que fuma e não traga E que não paga pra ver Vou lhe rogar uma praga Você vai ter que viver Na tonga da mirunga do cabulete 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 Obrigado.